É isso aí pessoal e vamos aqui a mais uma notícia. Lives de Lula fracassam na audiência e se distanciam ainda mais do fenômeno Bolsonaro. Resultado negativo incomoda e preocupa eixo lulopetista. Mesmo diante de consecutivas tentativas, as lives do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguem registrando baixa audiência, muito inferior inclusive ao que estava sendo projetado pela sua base política em Brasília. Ao comparar os números é possível ver a diferença acachapante entre a audiência das transmissões do atual mandatário que está há sete meses no Planalto contra seu antecessor que cravou milhões de acessos. A chamada conversa com o presidente com cinco edições que já foram ao ar acumularam 1,4 milhões de visualizações nas redes sociais oficiais do chefe do executivo e do governo até às 11 horas desta terça-feira conforme o portal 360. A principal live de Bolsonaro teve 13,8 milhões de espectadores apenas no Facebook até 13 de junho dado mais recente divulgado pela Bytes. Até às 11h desta terça-feira, as cinco edições do Conversa com o Presidente somadas registravam apenas 438,7 mil visualizações no Facebook. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a vocês, valeu! Agradeço a vocês, valeu!